O crime foi na tarde do último domingo, na comunidade de linha Capanema, interior de Realeza. Após um desentendimento, um homem foi até o carro, pegou uma arma e atirou contra várias pessoas. Seis ficaram feridas e duas morreram, inclusive o atirador. Ele só parou após ser ferido por um policial militar que estava no local. A confusão aconteceu após um matinê promovido na comunidade. Agora a Igreja Católica está investigando quem teria promovido o evento, sendo que desde 2018, um decreto publicado por Dom Edgar proíbe festas em dependências da Igreja com vendas de bebidas alcoólicas. Como nós justificamos uma festa promovida pela comunidade para homenagear as mães, e o fim desta festa para as mães com dois mortos, Quem a autorizou? Quem é que permitiu tal evento numa de nossas comunidades? Então nós estamos de veras muito chateados com o que tem acontecido. E a nossa carta quer exatamente lembrar aquelas 15% de comunidades que não estão levando a sério o decreto, que a partir de agora seja levado a sério. Em carta emitida pelo líder da Igreja na Diocese, Dom Edgar afirma que os responsáveis serão identificados e punidos. Todos os conselhos que desobedecem as normas da Igreja, eles são convidados a um diálogo, um esclarecimento, se houver justificativas, e após isso uma demissão voluntária, ou se não uma demissão feita pelo paroco ou pelo bispo. Infelizmente nós temos que tomar medidas desta natureza, quando não há comunhão, quando não há participação, quando não há cumplicidade nas decisões da Igreja. A Igreja é mãe, a Igreja propõe normas para o bem das pessoas. E lamentavelmente se os conselhos de nossas comunidades não levarem a sério as nossas normas, eles serão automaticamente demitidos.